A gente fala sobre vacina contra a gripe, tá? Porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe, ela começou nesta semana. Mas aqui em Três Lagoas, as doses já podem ser encontradas desde a semana passada. A queda da temperatura, ainda que de forma tímida, retoma a preocupação com sintomas das chamadas doenças expiratórias. A gripe é uma delas. Em Três Lagoas, os públicos prioritários podem ser imunizados em qualquer unidade de saúde da cidade. Desta vez, as doses foram disponibilizadas para todos e não mais de forma escalonada. Em Três Lagoas, os públicos prioritários podem ser imunizados em qualquer unidade de saúde da cidade. As doses foram disponibilizadas para todos de uma só vez e não mais de forma escalonada, como estava sendo feito anteriormente. Fazem parte do público prioritário, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e toda a população privada de liberdade. A coordenadora da unidade de pronto atendimento, Lilian Coraza, explica que a unidade já começou a receber pessoas com sintomas gripais. A gente percebe muito que a gente tem dois tipos de usuário que procura a UPA, né? Ou é dengue ou é síndrome respiratória. Agora a gente está vendo muita síndrome respiratória em criança, né? Volto às aulas também, né? Com a volta das aulas, a gente já tem um aumento de síndrome respiratória em criança. Humberto Azambuja, que está à frente do setor de imunização da cidade, explica por que as doses foram disponibilizadas mais cedo este ano. Como os estados receberam as doses da vacina com antecedência, os estados tiveram a iniciativa de antecipar a campanha. E também por conta já de ter pessoas no estado com sintomas gripais, né? A gente acabou antecipando para poder que as pessoas fiquem prevenidas. A gente sabe que a vacina tem um período de no mínimo 10 dias para poder fazer efeito. Então, quanto mais cedo a pessoa tomar, ela mais cedo ficará imunizada para os sintomas gripais, para o vírus que chega normalmente no inverno, né? Então, quanto mais cedo tomar, mais cedo a gente vai ficar protegido. Devido aos casos de dengue de pessoas com sintomas gripais, a Secretaria de Saúde lançou mão de algumas estratégias para desafogar o movimento da UPA. Algumas delas já surtiram efeito, porque a procura diminuiu um pouco, segundo Lília. A Secretaria de Saúde preparou os postos de saúde, são 17 unidades em três lagoas, que eles estão fazendo a hidratação no posto de saúde e aumentou o número de atendimentos de demanda espontânea. Então, a população está indo até o posto de saúde, está encontrando vaga para ser atendido e está fazendo a hidratação lá. Humberta reforça que a vacina da gripe está em estoque nos postos de saúde. Nós já recebemos mais de 6 mil doses no município, a vacina não está faltando, ela está aí disponível para todas essas pessoas que pertencem ao grupo prioritário e elas conseguem se vacinar em qualquer unidade de saúde a partir das 7h30 da manhã. As unidades do horário estendido conseguem atender até 6h30 da tarde. Além também da feira, que é mais uma estratégia que o município está tendo para levar a vacina até a pessoa que precisa, até realmente o grupo prioritário. A coordenadora da UPA garantiu que a infraestrutura está preparada para quando o inverno chegar. Mas a população não pode descuidar da vacinação. Eu costumo dizer que a vacina salva vidas, principalmente do idoso e da criança dos dois extremos, ela previne muito o agravamento dos sintomas respiratórios. Então é importante que a população se conscientize da importância da vacinação. A vacina da gripe é muito segura, ela é muito boa e isso diminui muito a internação e a gravidade dos sintomas.